Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos Pra mais um vídeo você está no Fala Gigante, falta pouco torcedor Pra essa partida entre Vasco e Sampaio e Correia Às 9h45 da noite no nosso Caldeirão de São Januário E é claro, a gente vai trazer todos os detalhes deste jogo aqui Neste Fala Gigante, misturado também com o pré-jogo, né Vamos trazer todas as informações tratando dessa partida Mudanças pro lado do Vasco, mudanças também pro lado de Sampaio e Correia Que chega sem muito objetivo nessa partida Porque realmente tem 6 pontos em disputa e o Sampaio precisa conquistar esses 6 pontos E torcer pra que tanto o Bahia quanto o Vasco não vençam nenhuma de suas partidas Pra conseguir o acesso, então o Sampaio vem de fato só pra cumprir tabela E isso aumenta ainda mais a vontade do torcedor de Alcaldeirão de São Januário E cada vez mais aumenta também a ansiedade com relação ao grito de acesso no final da partida A gente vai trazer todos os detalhes, falar sobre o Paulinho, falar sobre Douglas Luiz Falar também sobre mudança no CT Moacir Barbosa Sim, uma informação aí que de fato pegou o torcedor Vasco de surpresa nesta manhã de quinta-feira Uma mudança no lugar do CT Moacir Barbosa Que hoje se encontra em Jacaré-Paguá, pode estar indo pra Vargem Grande A gente vai trazer também todos os detalhes sobre esta situação Mas antes, como sempre fazemos aqui Quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno Que está chegando ao nosso canal pela primeira vez Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante O canal do torcedor vascaíno Se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui embaixo Já se inscreva pra ajudar o nosso crescimento Hoje é dia de Vasco, hoje temos Vasco Sampaio Correia A partida que deve ser a do Acesse Então conta aí já com a sua inscrição Conta também com o seu like, o seu joinha O seu gostei pra ajudar na divulgação deste vídeo E principalmente, ative o seu sininho de notificação Pra que todos os nossos vídeos cheguem até você E você fique muito bem informado de tudo o que acontece aqui no nosso Gigante da Colina Tranquilo rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama E antes de entrar aí no assunto sobre essa partida de hoje Entre Vasco, Sampaio e Correia Quero trazer duas informações importantes Sobre essa mudança no local do CT Moacir Barbosa Mas também sobre Paulinho Pois hoje, pela parte da manhã, trouxemos uma informação Se tratando da Joem Promessa Cruz Maltina Que hoje veste a camisa do Paz Leverkill Sendo uma das maiores vendas aí Da história do nosso Vasco da Gama E deve estar retornando ao futebol brasileiro No início da próxima temporada Inclusive o próprio jogador afirmou Em entrevista, né? A TNT Sport após a partida da Champions League de ontem Entre Paz Leverkill e Atlético de Madrid Seu clube atual Que ele estaria sim Praticamente retornando ao futebol brasileiro Ele disse que é uma possibilidade E estaria inclusive assinando um pré-contrato No início do ano E a partir desta assinatura Todos iriam saber o seu destino Você praticamente confirmou que vai retornar ao Brasil Não disse qual clube seria Se seria o Vasco, Palmeiras, Atlético, Corinthians E foram alguns dos clubes interessados Pela contratação do Paulinho Porém, através de algumas apurações Nesta parte da tarde quinta-feira E algumas informações também Dadas por certos jornalistas Parece que o Paulinho não terá o seu destino No Vasco da Gama Para aqueles torcedores vascanos que torciam por isso O Paulinho deve ter o seu destino no Atlético Mineiro O Atlético Mineiro deve estar contratando o Paulinho Ele chegaria automaticamente em junho de 2023 Já que assinaria o contrato no início do ano O pré-contrato E no final do contrato com o Bayern Lá no meio do ano que vem Ele chegaria ao galo de Minas Gerais Já decidiu que não quer permanecer no clube alemão Chegou um acordo verbal com o Atlético Mineiro E esse deve ser o destino da promessa Cruz Maltino O Vasco não se interessou a fundo por essa contratação E de fato não vai ter o atleta para o ano que vem Lembrando, não é nada ainda confirmado O próprio Paulinho ainda não confirmou Mas segundo apurações e informações Esse deve ser o destino do atleta Sobre CT Moacir Barbosa Informações que pegaram o torcedor vascanos de surpresa Nesta tarde e manhã de quinta-feira Pois segundo informações A 777 Partners através da SAF Do Vasco da Gama Não se agradou Com o CT Moacir Barbosa A estrutura em si Desde o início foi algo que não agradou A empresa norte-americana 777 E desde esse primeiro momento também Ficou nítido o desejo A vontade por parte dos norte-americanos De aumentar a infraestrutura Do centro de treinamento Vasco Vasco como um clube do tamanho e da grandeza que tem E ainda mais recebendo os investimentos Que irá receber por parte da empresa norte-americana Não pode ter um centro de treinamento Da maneira que tem hoje Com containers Com realmente gramados De uma qualidade não tão boa Sem alojamento Realmente com uma infraestrutura muito abaixa Volto a repetir Com o tamanho e a grandeza do nosso clube Mediante isso investimentos irão acontecer Investimentos em estrutura Investimentos em alojamento Investimento em academia Em hotel dentro do CT Moacir Barbosa Muita coisa estava prevista para acontecer Porém nesta manhã de quinta-feira Uma nova informação surgiu E realmente pegou o torcido vascaíno De surpresa A informação que surgiu É que a empresa norte-americana 777 Partners Pretende construir um novo CT para o Vasco Em Vargem Grande No caso a gente não tem informações ainda Se vai deixar de lado o CT Moacir Barbosa Já que não vem agradando a empresa norte-americana E realmente esquecer aquele terreno Ou vai tocar com as obras no CT Moacir Barbosa Colocar ali, não sei, a base Vasco já tem o CT de Duque de Caxias Então não sabemos se seria necessário isso Mas é uma indefinição muito grande Porém a informação que chegou é essa Que a 777 não se agradou Com o CT de Jacarepaguá Com o CT da Cidade de Deus Estaria realmente se interessando Em construir um novo CT lá em Vargem Grande Local inclusive onde temos hoje o CT do Flamengo Ninho do Urubu A gente vai ficar de olho É uma informação que surgiu Ainda temos poucas informações Poucos detalhes sobre essa notícia Mas de fato pegou todo o torcedor vascaíno De surpresa nesta tarde de quinta Você também é a favor dessa mudança? Deixe aí nos comentários a sua opinião Mas seguindo né rapaziada Porque é claro, ainda temos informações E agora vamos falar de Vasco da Gama Que o Vasco hoje às 9h45 Enfrenta a equipe do Sampaio Correia Pela 37ª rodada Da Série B do Campeonato Brasileiro A gente torce para que seja a última partida do Vasco Na competição A penúltima né Perdão E o que o Vasco precisa para garantir esse acesso? Uma vitória já garante o Vasco da Gama Porém o Vasco pode subir Mesmo diante de um empate e de uma derrota Para que o Vasco suba em caso de um empate Contra o Sampaio Correia ou em São Januário Tem que torcer para que o Ituano não vença o Londrina Caso o Vasco empate e o Ituano ou empate ou perca O Vasco também sobe de volta à elite do futebol brasileiro O Vasco pode também subir perdendo O que seria necessário para o Vasco subir com a derrota hoje Para o Sampaio Correia dentro de São Januário O Ituano perder Se o Vasco perder O Ituano também perder a sua partida O Vasco sobe mesmo assim às 9h45 da noite São essas as informações sobre o acesso E lembrando, é claro, é muito difícil o Vasco ter uma derrota Para o Sampaio Correia hoje em São Januário O Sampaio não tem um retrospecto bom jogando fora de casa E o Vasco muito pelo contrário disso Tem um retrospecto excelente jogando dentro de casa São 18 partidas no ano dentro de São Januário 12 vitórias, aliás, 19 partidas no ano 3 vitórias e 6 empates, nenhuma derrota Então expectativa grande aí para esta partida O Sampaio Correia tem pouca chance de acesso Repito a vocês o que eu disse lá no início do vídeo O Sampaio hoje é oitavo colocado com 52 pontos Está a 6 pontos de distância do Bahia E a 7 pontos de distância do Vasco Então faço até uma errata O Sampaio Correia hoje não tem mais como chegar ao Vasco da Gama Apenas ao Bahia E para que o Sampaio Correia consiga o acesso Tem que vencer a partida de hoje contra o Vasco Vencer a sua última partida na Série B na próxima rodada E torcer para que o Bahia não vença nenhum jogo E é algo muito difícil de acontecer Então o Sampaio hoje chega com mais o discurso De honrar a camisa e terminar bem a temporada Do que com a ambição do acesso à elite do futebol brasileiro Antes da gente prosseguir com o vídeo e falar sobre o Vasco da Gama Dê uma olhada nesse anúncio importantíssimo aí Que a gente tem para trazer a vocês lá da Hip Store Se aí que está nos assistindo gosta de futebol Ou aliás é um amante do clube de regatas Vasco da Gama Então não perca a oportunidade que o canal do Gigante Vasco vai te dar Pois em parceria com a Hip Store Estamos aqui anunciando os produtos de muita qualidade Desta marca que é a nova amiga do nosso canal Aqui ao lado está aparecendo aí para vocês as camisas do nosso Gigante da Colina Camisas essas de muita qualidade e num preço bastante em conta Você pode deixar camisas no valor de 100 Dependendo se você conseguir comprar em muitas quantidades Até 80 reais está saindo a camisa do nosso Vascão Então não perca, volta a repetir Essa oportunidade Vista a Hip Store e sinta-se um craque Parceira e amiga do canal do Gigante Link na descrição e no comentário fixado E a loja é lá na outra rede social Que está aparecendo aqui embaixo para vocês Volto a repetir Vista a Hip Store e sinta-se um craque Parceira e amiga do canal do Gigante Vasco Então rapaziada, como vocês viram aí Hoje é dia do Vasco Hoje é dia de Vasco, aliás Então vista a Hip Store e sinta-se um craque Já entre no clima e compre uma camisa do nosso Gigante da Colina Falar sobre Vasco e também falar sobre Sampaio Correia Jorginho deve promover duas mudanças na equipe Então chega aqui um pouco para o lado E aparece aí a escalação do nosso Gigante da Colina para vocês Vasco deve vir a campo com Palacios e Nenê sendo titulares Entrando nos lugares a Ediurilara e Alex Teixeira Restante do time deve ser o mesmo que enfrentou o time do Criciúma Neste último sábado pela 36ª rodada Ou seja, o Vasco deve vir a campo com Thiago Rodrigues no gol Na zaga Anderson Conceição e Danilo Bosa Na lateral esquerda de Mar, na lateral direita Leonardo Matos No meio campo Andrei Santos, Carlos Palacios e Nenê E no ataque Marlon Gomes, Figueiredo e Egnaldo Essa deve ser a escalação do Vasco para hoje O Vasco conta aí com quatro desfalques Rani Alos Henrique suspenso e Riquelme Gabriel Dias lesionados E o Jorginho na última partida contra o Criciúma Após o jogo deu uma coletiva E durante a coletiva falou sobre a importância desta partida de hoje Que pode cravar o Vasco de volta à elite do futebol brasileiro Então, dê uma olhada aí nas palavras do treinador do Gigante da Colina E voltem aqui para a gente falar sobre Douglas Luiz E também sobre Sampaio Correia O que você falou, manter o foco e frear a euforia Porque a gente não pode contar com dois pontos lá do jogo contra o esporte Nós temos um ponto, que é o que nós somamos agora Estamos com 59, né? E a gente está muito próximo Mas ainda não alcançamos A gente só vai confirmar isso no momento que a gente cravar A gente provavelmente vai jogar antes do Ituano Então, não sei como é que a CBF vai fazer Você vai colocar todos no mesmo horário Mas independente de qualquer situação O que eu quero é foco total Eu não vou deixar eles relaxarem, mas de jeito nenhum É proibido aqui no Vasco relaxar A gente tem que sacramentar realmente isso no próximo jogo Então, torcedor vascaíno é de fato vencer ou vencer Sobre o Sampaio Correia O Tricolor tem duas dúvidas para o confronto de hoje diante do Vasco da Gama Primeira dúvida é na defesa O titular Paulo Sérgio acabou se recuperando de uma entorça do joelho E embarcou com a delegação Ou seja, está à disposição para a partida de hoje contra o Vasco É dúvida Porque o seu substituto Joécio, né, perdão Vem realmente agradando bastante a comissão técnica e a torcida do Sampaio Então, há essa dúvida Se o Paulo Sérgio vai entrar como titular Após ser desfalque na última rodada Ou o Joécio permanece na zaga Outro também Outra dúvida, perdão, é no ataque Porque o Pimentinha Um dos grandes destaques aí do Sampaio Correia Que está aí na Bolívia, querido, desde 2012 É desfalque confirmado Nesta temporada o Pimentinha tem 42 partidas 2 gols e 7 assistências E no ano passado foi o grande destaque da partida entre Vasco e Sampaio Correia Lá no Castelão, no Maranhão Então, há uma dúvida para quem vai entrar no lugar do Pimentinha O Nathson foi o que substituiu o atacante na última partida Mas o Condé pode optar, no caso técnico do Sampaio Por uma marcação maior no meio campo E lançar um dos volantes como Lucas Araújo ou Eloir No lugar do Pimentinha Para fazer com que o Sampaio Correia venha, né, com uma maior consistência defensiva Em vez de trocar um atacante por um atacante Pimentinha pelo Nathson Trocar aí o Pimentinha Um atacante por um volante Ou o Lucas Araújo Ou o Eloir Outro desfalque também confirmado é o goleiro Luiz Daniel Luiz Daniel foi vetado nesta partida de hoje Acabou sofrendo uma pancada no rosto Contra a equipe do Ituano na última partida Teve que ser, inclusive, substituído durante o jogo E quem será o titular hoje é o Matheus Inácio Substituto do Luiz Daniel nesta última partida Com isso, Sampaio Correia deve ir a campo Com essa escalação que está aparecendo também aí ao lado pra vocês Matheus Inácio no gol Matheusinho, Alangodói, Joécio e Pará na zaga André Luiz, Ferreira e Rafael Vila no meio campo E no ataque, Nathson Caso o técnico venha optar, né, pela mudança do Pimentinha por um atacante Gabriel Poveda e Igor Catatau O Vasco, não, né, perdão Sampaio Correia deve ir desta maneira Pra partida de hoje contra o nosso gigante da colina E pra finalizar o vídeo, falar aqui sobre Douglas Luiz Pois a cria, né, a promessa Cruz Maltina Que hoje veste a camisa do Aston Villa no futebol inglês Falou sobre essa partida de hoje pro gigante da colina E disse que ele está, inclusive, muito angustiado com esta partida de hoje Apesar de exaltar a garotada que vem em conta do recado Se preocupa com a partida contra o Sampaio Correia Ele diz assim É uma sensação de nervosismo e felicidade A gente sabe que o Vasco hoje tem muitos garotos novos no time Mas graças a Deus eles estão dando conta do recado Estou de olho em tudo que acontece Como torcedor a gente fica angustiado com a situação Felizmente a equipe está lidando muito bem com as coisas agora Estou torcendo pra subir de volta para a primeira divisão E ele segue, inclusive, falando assim O Vasco tem muitos garotos bons Mas tem que melhorar muita coisa quando chegar à primeira divisão novamente Porque é a elite do futebol brasileiro É muito mais difícil Subir para a elite é muito complicado Pois a Série B é muito disputada Mas a Série A exige mais qualidade, mais força Mais treinamento e mais preparação Então o Douglas aí assumindo a sua torcida pelo gigante da colina E de certa forma mandando o recado também A todos nós, torcedores vascaínos Sente saudade do Cria? Deixe aí nos comentários E lembrando também que não há nenhuma possibilidade do Douglas voltar ao Vasco nesse momento Já que nesses últimos dias ele renovou o contrato com o seu clube inglês E vai permanecer por lá ainda durante bastante tempo O Cria é uma promessa e um excelente jogador Deixe aí nos comentários, no caso, a sua opinião Sobre a partida de hoje Quanto você acha que vai ser Vasco e Sampaio Correia? Conto com você Larga aí o placar nos comentários Em caso de você acertar Falaremos sobre o seu nome Falaremos sobre o seu acerto No pós-jogo do Gigante Um grande abraço a todos Muito obrigado por vocês terem ficado aqui até o final Hoje é dia de Vasco Hoje é dia de acesso E como eu sempre falo aqui no canal Um grande abraço a todos E saudações Vasco! O meu único amor A letar é meu pastor A letar é meu pastor